Você sabe por que essa igreja se chama Black Reef? Porque reza uma lenda que aqui foi enterrado milhares de corpos devido à peste negra muito tempo atrás. A grande peste vitimou entre 75 mil a 100 mil pessoas, ou seja, praticamente um quinto da população de Londres nessa época. Essa igreja foi fundada em 1854 pela necessidade de uma nova igreja para atender a população local da aldeia. Então isso daqui, há muito tempo atrás, era uma pequena aldeia. Nós temos o conservatório. Você vai encontrar aqui desde piano, teclado, guitarra, violão, música clássica, bateria. Você vai encontrar um monte de coisa. Inclusive, tem um piano de grama aqui em cima. Dá uma olhada nisso. Um piano totalmente feito de grama. Criatividade isso aí. Você vai encontrar desde pub, produtos cosméticos, loja de roupa, cafeteria, tudo isso você vai encontrar aqui nessa rua. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Na grande maioria das vezes, você vai encontrar um carro de polícia aqui, bem de frente à estação de Black River, que fica aqui. Acredito por ser uma área mais nobre. Então sempre tem um carro de polícia fazendo aqui a segurança. E além das cafeterias que você vai encontrar também aqui nessa região. Lojas de jornais, lojas de doces, enfim, várias coisas legais. O que é interessante é que eles sempre mantêm essa arquitetura medieval. Aqui por toda Londres, você vai encontrar essas arquiteturas nesse formato. Isso aqui é uma tradição aqui de Londres. E, como eu falei, não é permitido você alterar essa estrutura. Ela tem que ser preservada. Agora vocês vão conhecer o coração de Black River, que é essa igreja. Vocês vão ver que história incrível que tem esse pedacinho aqui. É por causa disso aqui que se chama Black River, por causa do solo negro e não é por causa das mortes. Apesar desse bairro não ser um local turístico conhecido por várias pessoas, tem bastante história aqui por perto. Inclusive, tem um hotel aqui também que é bem conhecido. É o Clarendon Hotel. Se você quiser vir para cá para ficar no hotel, logo de quebra já tem um hotel para você ficar hospedado. E sem contar esse parque gigantesco, que você vai encontrar ele em todos os lados da igreja. Inclusive, de lá e atrás da igreja também. É muito comum, principalmente na época de verão, as pessoas sentarem aqui nesse parque e trazer a família para jogar bola, para fazer um piquenique. Enfim, época de verão você vai ver isso daqui muito movimentado. E logo mais também, você vai ver isso daqui coberto de neve. Devido a essa região estar localizada geograficamente numa região mais elevada em comparação à cidade de Londres, era utilizado como um ponto de ataque e também de defesa pelos militares na época da Primeira Guerra Mundial. E essa igreja aqui de Black River é uma região bem conhecida pelos britânicos. Como eu falei, não é uma região tão conhecida por pontos turísticos, né? Não é uma região que você vai encontrar muitos monumentos. Então, muitas pessoas não sabem. Porém, aqui na frente nós temos o bairro de Greenwich, que é onde se encontra o meridiano de Greenwich. É um ponto turístico também, além de ter o Museu Marítimo. E claro, se vocês quiserem acompanhar os pontos turísticos, mais curiosidades sobre a vida aqui na Inglaterra, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que isso é importantíssimo também. Eu vou mostrar vários pontos turísticos aqui e, claro, você não vai perder, né? Essa igreja, ela foi desenhada pelo arquiteto Benjamin Ferreira, um famoso arquiteto na Grã-Bretanha do século XIX. Então, fica aqui para você conhecer uma região de Londres. Pode também conhecer esse hotel, o Clarendon Hotel. Não é uma região de Londres tão conhecida, não é um ponto turístico que muitas pessoas conhecem, como também essa igreja, mas é um bairro que eu tenho certeza que vale a pena você estar visitando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E claro, não esquece de deixar o seu like, que isso é importantíssimo para mim aqui no canal. Eu vou mostrar vários pontos turísticos aqui de Londres também e eu tenho certeza que você não quer perder. Vem comigo que no caminho eu te explico. Vem comigo que no caminho eu te explico.